Minha vida! Tudo bem, meu amorzinho? Ótima, graças a Deus! E hoje vamos de vídeo. Minhas últimas comprinhas fashion, tá? Vou estar mostrando pra vocês tudo que eu comprei. Não sei se vocês lembram que eu postei esse mesmo vídeo, nesse mesmo assunto, nesse mesmo tema, no começo do ano. Eu postei, se não me engano, foi em fevereiro, ou por aí, e eu falei que eu queria fazer um outro vídeo, mais pro final do ano, porque eu não compro roupa sempre, vocês sabem disso, tá? Sou uma pessoa que eu não compro roupa todo mês, não compro. Não pra mim, eu compro geralmente pras crianças, mas pra mim eu não compro todo mês, porque eu não perco roupa. Então, meu amor, se você quiser saber o que eu comprei nesse tempo todo, já deixa o like, já se inscreve aqui no canal, tá bom, meu amorzinho? Deixa aqui as sugestões de vídeo, falando também de moda, de looks, pode botar sugestões aqui embaixo, que eu vou fazer. Vamos começar. Como eu já disse pra vocês uma vez também, eu faço muita doação de roupa. Geralmente, quando eu compro roupa, eu despacho as que eu tenho e compro novas. Então, assim, se eu compro novas, é porque eu já despachei roupa esse semestre. Uma jaqueta que eu comprei, que eu gostei muito, foi essa jeans aqui. Inclusive, eu comprei duas, duas de uma vez. Ó, uma jaquetinha jeans básica, tá vendo? Ó, com a manga longa, eu dobro ela assim. Ela tá doidada porque eu tava com ela. Então, ela é assim, ó, super basiquinha, ó, não tem nada. Mas ela é bem clássica, ela vai com tudo e eu gosto muito. Junto com ela, eu comprei essa outra aqui, ó. Que ela é bem curtinha, ó. Ela é mais curtinha, tá vendo? Fica bem curtinho mesmo. Fica bem um pouquinho abaixo dos seios, das peitolas, ó. Aí atrás tem aqui um elástico, tá vendo? E eu amei essas duas jaquetas. Eu não tinha jaquetadinho, gente. Eu tinha uma jaqueta branca. Eu tinha duas. Aí eu dei uma pra minha prima e fiquei com a outra. Então, eu tava muito querendo jaquetinhas assim, nesse jeans, sabe? Eu comprei as duas. Outra coisa que eu vou falar pra vocês aqui, gente. Coisa bem séria. Nada aqui é de marca, tá? Porque se tem uma coisa que eu não ligo, é pra marca. Nunca liguei. Tanto de roupa pra mim, eu nunca liguei pra marca, tá? Nunca liguei. O máximo que eu compro pra alguns seios é de marca. Eu compro camisetinhas da Hering. Compro camisetinhas assim, sabe? Que isso aí que vai durar mais tempo. Mas nada de marcas tipo caríssimas e tudo mais. Não, não tenho nada de... Comprei essa saia. Como é que chama esse tecido mesmo, gente? Suede? Não sei. É uma coisa assim, ó. É uma saia midi. Tá vendo? Ela é midi, ó. Ela vai até abaixo do joelho. Tem esses dois bolsinhos. Ela é um tecidinho gostoso. É suede. Acho que é suede que chama. Ela tem um tecido gostoso, ó. Eu gosto muito dessa saia. Ela veste muito bem no corpo. Muito. Fica lindo, gente. Fica grudadinha assim, mas não fica vulgar, sabe? Fica lindo. Essa saia, se eu não me engano, acho que eu paguei 30 reais nessa saia. Juro. Aliás, tudo aqui, acho que o mais caro que tem aqui, acho que foi 60 reais. Esse vestido lindo que eu comprei mais pra trás pra mostrar melhor. Comprei final de semana esse vestido. Gente, olha que gracinha de alcinha, ó. Tem bojo, ó. Também não é de marca. Ele tem um cintinho aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não é midi, não, tá? Parece midi, mas não é. Ele vai um pouquinho assim no do joelho, sim. Eu coloco com shortinhos por baixo. Aliás, tudo eu coloco shorts por baixo, gente. Não, mesmo de mostrar o rego, tudo eu coloco com shorts. Você viu como ela é linda esse verde, essa estampa? Então, você sabe que eu amo coisas estampadas, né? Então, eu amei esse vestido. Ele fica muito cinturado, ó. Porque ele tem o cinto. Aí, ele fica bem cinturadinho. É uma graça esse vestido. Lindo, lindo. Floral, né? Eu amo floral. Comprei umas blusinhas, ó. Blusinhas básicas. Essa daqui cinza, ó. Mais pra colocar por baixo, sabe? Essa daqui eu vou usar mais pra colocar por baixo de camisa. Ó. Bem basiquinha mesmo. Eu comprei duas. Comprei uma cinza e uma rosa. A rosa eu dei pra Emily. Olha só que bonitinho esse detalhe. Camisetas, que eu tô amando usar camisetas. Eu tô apaixonada por camisetas de shorts, camiseta de calça. Aí, eu comprei essa daqui que eu nem lembro aonde. Acho que foi na Forever. Uma coisa assim. Ó. Essa camisetinha bem básica. Ela é bem comprida. Tampa, bumbum. Eu gosto de camiseta que tampa, bumbum. Ó. Acho que eu comprei na Forever essa daqui. Acho que foi R$22,00. Uma coisa assim. Uma promoção na Forever 21, na Paulista. Comprei umas camisetas na Kaidu. Gente, eu amo a Kaidu. Eu amo a Kaidu. Amo a multipassão. Comprei duas. Essa aqui são nova. Dá até com um e-skate ainda, ó. Comprei essa. Essa daqui. E comprei essa aqui. Eu amei muito. Vocês já me viram no Instagram com ela, ó. Tudo camiseta longa, ó. O ranço é real. Olha só que linda, gente. E elas são compridas, sabe? Elas são bem compridinhas, ó. Pra usar com calça. Gente, eu tô amando usar camiseta. Sério. Você fica muito à vontade. Você fica aqui, ó. Aí, na mesma loja que eu comprei o vestidinho, que eu mostrei pra vocês agora, eu comprei esse macaquinho. Olha que lindo. Ele fica lindo no corpo, cara. Olha só. Lindo, lindo, lindo. Ele também tem um cintinho, ó. Então ele fica bem justinho. Olha só. É um macaquinho em shorts. Eu também coloco shorts por baixo. Um shortinho escutadinho. Quem disse que vende nada bom? Eu coloco por baixo. Fica bem grudadinho, ó. E não aparece. Lindo esse. Esse foi na mesma loja. Nossa, esse poste aí que tá fazendo um barulho. Esse aqui foi na mesma loja. Eu comprei aquele vestidinho, flordinho que eu mostrei pra vocês. E lá tudo é 30 reais. Tudo é 30 reais. E as camisetinhas, se não me engano, lá é 20 ou 15. Uma coisa assim. É perto da minha casa. Ai, gente, eu comprei essa tiara. Que linda. Ô, na 25. Vocês lembram que eu mostrei pra vocês? Ah, no meu Instagram, por favor, querida. Que eu posto tudo lá no meu Instagram. Tá? Tudo que eu tô mostrando aqui, eu posto lá. Então você vai lá pro Instagram. Comprei. Muito fofo. Eu uso muito isso, né? Vocês sabem. Vou gravar vídeos de make. Vou gravar vídeos de limpeza de pele. Então isso aqui pra mim nunca é demais. Isso aqui já é o meu terceiro ou quarto. Aí tem uma loja no metrô. Que eu gosto muito. Que tudo lá é 30 reais também. E aí, eu comprei três vestidos. Só tem dois aqui porque o outro tá lavando. Três vestidinhos midi. Olha só. Comprei tudo de uma vez. Esse aqui com essa estampa. Ó, rosa, cinza e branca. Ele é bem comprido, ó. Bem compridão mesmo. Olha só. Ele vai até bem abaixo do joelho mesmo. Só que como você vai andando, ele vai subindo, né? Esse tecido assim, ó. É sempre bom comprar midi, gente. Porque você vai andando e vai subindo. Então se você compra midi, ele vai subir e vai ficar parada aonde? No joelho, então que ótimo. Eu comprei três desse, ó. Comprei esse nessa estampa. Comprei esse no preto e branco. Ó. Eu gosto muito. Todos regatinhos. Não tem decote, porque eu não gosto de decote. Nem peito eu tenho pra mostrar. Então eu gosto assim. Olha só. Bem comprido. E a outra é igual essa também, só que é verde pro preto, tá? As listras fininhas é preta e as grandes é verde. Tô tá lavando, tá bom, querida? Comprei também no meio do ano essa blusa preta de veludo. Eu lembro que eu comprei ela na correria, gente. Fui tocar. Eu ia tocar, aliás. E tava um frio, um frio, um frio, um frio. E eu tava sem blusa pra colocar por baixo da minha jaqueta. Eu comprei essa daqui, ó. De veludo preto. Comprei lá no... Aqui perto de casa mesmo. Olha só. Toda de veludo. Ela é muito bonita, gente. Ela fica linda com calça social e um casaco preto por cima. Fica muito bonitinho. Ela tem uma bolinha aqui, ó. Eu não gosto muito dessas golas, não, porque eu vi que me enforca. Mas ficou bonito. Eu acabo dobrando ela assim, ó. Tá vendo? Aí fica bonitinho. Aí esse final de semana eu tive a parte de 15 anos da minha prima. Vocês viram lá no Instagram também, hein? Quem tá no Instagram, viu, né? Quem não tá? E aí, querida? Comprei esse macacão lindo aonde. Eu comprei esse macacão aonde. Tá caído. Tá, Edu. Maravilhosa. Calma, gente. Tô tentando ver o que tá acontecendo aqui nesse macacão que ele embolou aqui. Olha só. Ele é assim, ó. Isso aqui é a parte de cima, ó. Esse daqui. Aí vem a parte da calça que fica bem coladinho aqui em cima. E depois ele abre do joelho pra baixo. Olha só que lindo, gente. Tem esses brilhinhos aí, ó. Que vocês tão vendo. Igual esse macacão. Quando eu vesti... Eu achava que eu não ficava bem de macacão. Porque eu nunca tinha macacão. Esse é o meu primeiro macacão. Eu nunca tive. E eu achava que eu não ia ficar bem. Quando eu vesti ele, cara. Ele ficou muito... Eu vou deixar o conto aqui do lado pra vocês verem, ó. Quando ele ficou em mim. Ficou muito bonito. Não ficou vulgar. Eu gostei. Aliás, eu ainda viciei macacão. Quero mais um. Olha só. Esse é mais socialzinho, né? Mais pra festas mesmo. Ou até quando eu saí pra tocar. Enfim. Eu amei esse macacão. A caído lá no metrô Sacomã. Cara, é muito boa aquela caído. Muito diferente. É incrível, né? Como varia muito de lugar, né? Cada loja é uma loja. Eu gosto de uma porção de roupas diferentes. No meio do ano, eu também comprei essa blusa que eu amei. Eu sou apaixonada nela. Tem várias fotos que eu vim no Instagram com ela. Que é essa aqui. Forever Girl Power. Olha. Ela é muito linda essa blusa. Essa de friozinho. Eu também comprei ela na caído... Nossa, eu comprei na Marisa, ó. Marisa. Lembro que eu paguei acho que 25 reais nela. Fala na promoção, ó. Na verdade, gente. Sabe o que acontece? Eu visto 36, 38. Então eu percebo que roupas menores. Roupas pequenas, tamanho dos P. É mais barato, né? Então a gente tem... A gente que veste de tamanho pequeno tem essa pequena sorte na vida. Tem uma camisetinha, olha que linda. Bem básica mesmo. Vocês também já me viram com ela. Tem foto minha lá no Instagram com ela, ó. É uma camisetinha básica. Aquele paninho gostosinho, geladinho. Comprei junto com essa daqui, ó. Inclusive, ó. Comprei junto com essa. Comprei essa, essa e a roxinha que eu dei pra ele. Tudo na mesma loja. Se não me engano, eu paguei 15 reais em cada blusinha, ó. Basiquinha, fofinha, pra qualquer hora do dia. Aí, meu amor, de roupa, por último. Eu comprei essa saia jeans aqui, ó. Tem uns botões. Ela é aquele jeans meio envelhecido, sabe? Ó. Ela é uma saia midi. Tem um rachinho aqui embaixo, tá vendo? Atrás, ela tem esses bolsos, esse detalhe bonitinho, etiqueta, ó. Eu também tenho um rachinho atrás. Ela é muito linda, cara. Ela é muito estilosa, essa saia, olha só. Pra usar com tênis, uma blusinha. Tipo essa t-shirt, assim, com ela, tênis. Fica lindo! Amei de paixão. Acho que foi uma das coisas que eu mais gostei das comprinhas. Porque ela é estilosa, ela abre com qualquer coisa. Dá pra sair no shopping, né? Pra igreja, dá pra fazer várias coisas com essas saias midi. Eu amo saia midi. Ah, gente, o shorts que eu uso por baixo é esse daqui, ó. Que eu também comprei. Ó. Shortes normais de vovó? Shortes de vovó? É esse daqui que eu uso por baixo de saia de shorts. Só de tal, esse daqui não. Mas qualquer saia, qualquer shortinho que eu uso, eu boto shorts por baixo. Porque o meu já apareceu, o reino é grande. E de sapato, temos dois pares de sapato. É, no meio do ano, no inverno, no brindis, acho que foi em junho. Que fez um frio em São Paulo. Eu comprei essa bota, que vocês estão cansados de ver. Além dela, eu tenho mais duas. Mas essa aqui, ela é muito linda. Porque ela é meio assim, sabe, holográfica. Brilhosa, não sei dizer. Eu lembro que eu comprei ela na Mundial. Foi na Mundial que eu comprei ela, gente. Não tá etiqueta aqui não, mas foi na Mundial. Inclusive, tava só com a minha amiga, tava com a Gabi. Vocês acreditam que eu paguei nessa bota 60 reais? Juro pra vocês. Fui uma promoção na Mundial. Ela não tatua-pé. Corri lá, minha filha. Tava por lá, já quando eu vi. Falei, eu quero te levar. E veio na hora. Linda ela. E semana, mês passado, final do mês passado, meio do mês passado, não sei. Eu comprei esse tênis vermelho aqui, ó. Da Beira Rio. Comfort. Ela é muito linda. E eu fiz o favor de manchar. Ah, onde que eu manchei aqui, gente? Ai, que dó. Semana passada eu fiz maquiagem, né? Fui maquiar e acabou caindo base aqui. E logo a base de quem? Da Mari Maria. Que não sai por nada do mundo. Eu nem tentei tirar. Vou tentar com detergente, né? Pra você sair. Mas esse tênis é maravilhoso, gente. Ele é muito confortável. Vai com qualquer look, sabe? É muito bonito, ó. Eu tô amando usar ele mais pelo conforto dele, sabe? E eu tô apaixonada. Eu já quero dele o branco e o preto. Todo branco e todo preto. Porque é muito lindo. E não é caro, é barato. Então, assim, vale muito a pena esse tênis da Beira Rio. Beira Rio é beira. Esse foi o vídeo, meu amor. Gostou das minhas comprinhas? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram. Me digam em lojas baratinhas. Eu gosto muito de lojas baratinhas, gente. Eu não ligo pra lojas de marca. Não ligo pra lojas caras. Eu gosto de lojas baratinhas. Então, indiquem pra mim lojas. Eu gosto muito de lojas de rede. Riachuelo. Eu sou apaixonada na Riachuelo. Na Marisa. Na Caidu. Tem uma outra que eu gosto. Ai, esqueci agora. Indiquem aqui lojas legais, tá bom, meu amor? Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreve aqui no canal. Para de ser falsa. Se inscreve aqui pra ficar comigo mais vezes, tá bom? Me se encontra aqui amanhã, tá? Te espero aqui amanhã, muito maravilhoso como sempre. Um beijo no coração e até lá.